Pessoal, começamos aí a limpeza e desinfecção, né galera? Completa do nosso sistema, pessoal. Já fizemos aí a primeira desinfecção, né? Uma limpeza parcial da tubulação. E agora é a segunda parte, né? Dessa limpeza, né galera? Não é enxágue, ainda estamos no tratamento dos patógenos, né pessoal? Possíveis patógenos aí que venham a estar em nosso sistema, né pessoal? Como nosso sistema já fazia dois anos que estava rodando sem limpeza de tubulações, de filtro biológico, né pessoal? Então a gente está dando uma geral com o acontecimento aí. Quem assistiu o vídeo passado, a gente acabou perdendo os peixes aí. Cerca aí de uns 40, 50 quilos de tambatinga, galera. Muito triste. Mas não adianta chorar o leite derramado, né pessoal? Como aconteceu esse imprevisto, né galera? A gente resolveu fazer uma geral no sistema, pessoal. Desmontamos toda a tubulação, todas as tubulações, pessoal. Desde flanges de decantadores. Tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Essa tubulação aqui a gente já limpou. Aquela ali já é a segunda etapa, né pessoal? Fizemos a primeira desinfecção, agora é a segunda. Após essa etapa aqui, aí vem um enxágue e a secagem das peças. Para daí estar dando continuidade, né pessoal? Na montagem do sistema. E olha só a quantidade de peças, galera. Esse aqui é o nosso filtro. Jogamos pra cá. E o tratamento é com água sanitária, galera. Para fazer essa desinfecção... Uma vez, pessoal, a gente teve problema com doença aqui. A gente teve um problema com o Ictil. Lá no sisteminha, pessoal. Foi logo no segundo ano da nossa montagem do nosso sistema. Nossa criação de peixe de caixa d'água. No segundo ano, a gente teve um problema com o Ictil. E daí eu fui no fornecedor do Alevino, né? Questionei ele sobre o que tinha acontecido. Ele me forneceu outro Alevino, né? Foi totalmente amigável, né? Forneceu novos Alevinos. E aconteceu de novo, pessoal. A gente teve um problema com o Ictil. Aí eu voltei nele e falei. E a situação pra ele, ele falou. João, não tem jeito. Desmonta todo o sistema. E faz a desinfecção. A desinfecção você vai fazer com água sanitária. Você desmonta. Lava tudo, 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 tudo. Tudo da tubulação. E faz a desinfecção. Com água sanitária. Seca. Deixa secar o sol. E monta o sistema novamente. E foi isso que a gente fez, né, pessoal? Nunca mais a gente teve problemas com... Doenças. Muitas peças. Todas as peças, pessoal. Flanges, conexões. Do nosso sistema. Tá tudo aqui, galera. Overflow. Capa de Samp. Capa de filtro. Tá tudo aqui entrando na desinfecção, né, pessoal? Muito trabalho aí pela frente, né, galera? Dá um trabalhinho. Como a gente fazia dois anos que a gente não fazia manutenção nesse filtro biológico, galera. Dois anos. A manutenção era o seguinte. É só a descarga. A descarga que tinha aqui, né, pessoal? Vocês vão ver o passo a passo aí. A gente tem vídeo aí mostrando a descarga. É desse filtro biológico. Descarga de 50 milímetros, galera. Então, passados esses dois anos, né, pessoal? A gente entrou com essa etapa, né? É uma necessidade, né, pessoal? Na verdade, isso tem que fazer cada ciclo, né? Às vezes você não precisa desmontar toda a tubulação, né, pessoal? Mas você precisa fazer a desinfecção, limpeza das caixas d'água e filtros, né, pessoal? Esse é o principal, né? Se não houve uma ocorrência de doença. Se houve, galera, o procedimento é esse. É você desmontar todo o sistema pra tá fazendo essa desinfecção de todas as peças e caixas d'água, galera. Dá um trabalhinho, hein? Como a gente já fazia dois anos, né, pessoal? A gente não vai arriscar três anos, né, pessoal? Três anos aí sem fazer manutenções aí de tubulação e flanges, né, galera? É um risco que você corre, né? Pra tá adquirindo doenças no seu sistema, né, pessoal? Vamos torcer, né, pessoal? Que essa nossa desinfecção seja adequada, né? E que dê tudo certo. Porque a gente tem um plano esse ano ainda, galera, de 2024. É botar, rodar o sistema e vamos alojar, pessoal. Um tanque só de carnívoro. A ideia é o quê? Botar pintados, pirarara. Se der certo, a gente pegar algum pirarucu, a gente vai botar junto. Se é possível, né, a gente criar esses peixes em caixa d'água. Claro que vai ser uma necessidade bem baixa, né, pessoal? Tipo, cinco pintados, duas, três pirararas. Vamos ver se a gente acha o dourado. Vai ser só carnívoro, galera. Maiores peixes encontrados em rios, galera. A gente vai tentar, esse ano, criar em caixa d'água, galera. Isso, claro, né? Tudo vai depender do fornecedor. Se o fornecedor vai ter esses alevinas aí pra tá fornecendo, né, galera? A gente vai fazer o teste. Um tanque a gente vai separar pra essa finalidade. E, claro, a gente vai entrar com as tambatingas. Tambatinga é nosso xodó, pessoal. É um peixe... Cara, eu não troco a tambatinga pela tilápia. Aqui na minha região é tambatinga, pessoal. A tendência é a gente montar só carnívoros um tanque. Posteriormente, a gente vai ver o resto do sistema. Se tudo der certo... A gente vem com novidade aí no canal, né, pessoal? Mostrando pra vocês. Vamos criar os maiores peixes... Criados em rios, né, pessoal? Segue lá, galera. Acompanha. Curte, comenta. Inscreve no canal. E bora criar peixe, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.